Deixou Vem cá, vem cá, vem cá, é sério, vem cá Vem cá Tá chegando perto da vacina das coisas? Não entendi nada de novo, velho Tô falando que se... Falando que se... Falando que se... O cara assina o bagulho lá pra mim, pô Tá prestando ajuda? Vou chamar alguém pra me ajudar Pai, que cê daí? Pai, que cê daí? Pai, que cê daí? Que cê das coisas, meu Eu tô... Eu tô pedido aí, caramba Oficial regional Oficial regional Como é que eu chego lá? É só ir reto aqui? Cê sabe se dá quando ganha nem coisa? Não entendi, fala rápido que eu não tô escutando Lembrei Lembrei Pode que fique o hospital... Fique o hospital regional, pô Tô aqui no hospital regional, você não sabe onde fica, moça Ah, vale cedo Tô procurando o hospital Procurando, procurando Procurando o hospital Calma Você não tava... Eu tô no meu ouvido, tá louco da cabeça? Não, peraí Que... Não Isso não é meu não, bicho Se liga Não, pô, se liga, meu Não, vai, 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 caramba Ai, caramba Pra ver se não tem nada Tira de costa Ah, viradinha é sacanagem Ai, na can... Ai, na can... Ai, na can... Viradinha é sacanagem Você não tem o que fazer, não? Minha filha Eu parei Deixa eu falar com você Eu parei você Parou Eu tô parando ele Eu parei ele lá, não parei você Eu trabalho Calma, mas você é trouxa de parar aqui Ai, você não... Não Ai, meu Deus Mão pra cabeça Abre mais as pernas aí Mais Pode abrir mais um pouco, por favor Abre as pernas Coloca as duas mãos no chão Eu falei pra tirar a mão do chão? Eu falei pra tirar a mão do chão? Vira Ah, virar é sacanagem Você virar Virar é sacanagem, seu guarda Tô falando comigo aqui Tô falando comigo aqui, meu amigo? Tô falando comigo aqui Com o cara, pô Tô fazendo papel de besta aqui De diosa Tira o boné, por favor Você tá nervoso? Tô nervoso Você tá nervoso é porque você é trouxa Porque eu tô falando com ele Eu tô dando a blitz nele Você tá aí Ó Preparou porque você é trouxa também, né? Você é Steve Younger? Do speak English? Entendeu? Ah, não acredito Você tá buzinando ainda aí, ó Entendeu? 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 Ô papagaio Abre as pernas Mão na cabeça Mão no joelho Dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso Balançando a bundinha Balança mais um pouquinho Polichinelo mais rápido Eu quero ver, vai Vai Ué, o que que é isso, senhor? Pelo amor de Deus O que que é isso? Isso aí é dança de gazela Tá com isso Vira Ah não, vira É sacanagem, ô Seu guarda Eu não sei nem Aí eu tô parando ele Eu tô perdendo tempo Tô trabalhando Eu vou queimando você trouxa Eu tô falando com ele Você não é policial Rapaz, eu tô fazendo a blitz com ele E você entra no meio E fica igual uma gazela Aí Fala com isso Eu tô falando aí com ele lá Abre as pernas Um pouco mais Só mais um pouquinho Segura Vira de costas Ah, virar de costas é sacanagem, seu guarda É louco É louco É louco É louco É louco Não, o que que foi? Ah, pera Ah O que que foi? Ah, o que que foi? Não era com você não Ah Ah Pera aí Não era com você não Ah Ali, ó Tem uma câmera ali, ó Só não te peguei da RedeTV ali, ó E eu sempre caio nas charadinhas aí do Facebook, viu? Eu ainda pego vocês Deixa vocês na minha reta Daqui a pouco eu volto com as pegadinhas Peraí que eu vou te ajudar Eu vou abrir Puxa aí Você tá louco, rapaz Tem um corpo aqui dentro Isso é crime Oi Só que tem um corpo aqui dentro que é crime Um corpo aí? Mas eu é que eu coleciono, vou embalsamar Eu gosto de embalsamar É, eu tô fechando o set à noite Esse é o sexto Tá louco, rapaz Para com isso, né? Quem vê, vem cá Vê se ele tá bem Eu tô meio preocupado com o rapaz Que ele não responde faz muito tempo Olha lá Falei que ele não respondia Você é louco, rapaz É Opa Ai Ai A muleta eu não consigo ficar em pé sem a muleta Posso abusar do senhor um pouquinho? Ui Coloca esse negócio aí dentro Nossa, cavaleiro senhor, hein? Ai, que eu tô que não aguento Tô com uma assadura na perna Tá me enterrando Ai Que isso, né? Você tá louco? Ah, não, ainda, meu O que foi? Tô com segurança aí, velho O que foi? Você tá doido, meu Olha aí, ó O que? Olha aí, cara aí, meu Você tá doido, meu Não, eu tô Tô embalsamando Embalsamando? Esse aí já é o sexto É gente, cara Não é bicho, não Não, vem cá Você viu o anão morto? Não existe isso aí, não Toca lá pra você ver Olha lá Olha lá Olha lá, vai Que? Que, mano? Xiii Que? Que? Queijo 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 Queijo, rapaz No gostou do ratão do queijo! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê?! O queijo! O queijo? O quê? O quê? O quê?! O queijo! O que? 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 A carne do ceiro. Vamos lá. Vamos lá, vai aqui, cara. É um crejo. Chega aí, chega aí. Não, sério, 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 sério. Opa, boa tarde. Tudo bom? E aí? Almoçar, amigão? Almoçar. Posso dar uma sugestão? Vai ter um prato rápido, completo, de cinco reais. Vou provar. Vai provar? Vai. Olha aí, chegando, gente. Falei que ia subir? Sim. Arroba aí. Pegar. Batata feita, toma não. Peguei a salada, toma não. Espera aí. Opa, salada. Tá pra boa. Tá ótimo. Fique à vontade, hein, meu irmão? Não, vale, vale. Não dá mesmo, mas eu não peguei mais. Pode ver. Você acha que eu... Olha a minha paninha aqui, ó. Você quer dar meu prato, meu? Pode ser assim, não. Fique à vontade, viu? Ah, ok. Fique à vontade, viu? Pode comer aí. Que susto. Eu pego, coisa. Arroba é meu. Eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego. Olha aí, rapaz. Eu pego, eu pego. Espera aí, pô. Espera aí. Bardo fruta, você tá torcendo pra ele, é? É esse. Espera aí. Espera aí, quem vai ganhar, bicho? Dá. Dá o bicho. Dá o bicho. Eu tenho que pegar porque é do trabalho. Então, aí. Fique à piedra, fique à piedra, fique à piedra. Fique à piedra. Rapaz. 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 Agora começou. Agora começou. É meu. É meu. É meu. É meu. Eu sou o marido dela, eu. É minha irmã, mas é minha mulher, cara. Qual que é mais bonito, na boa, qual que você entregaria? Ah, entregar aquela ali. Dá uma tiradinha aqui, ó. Dá uma tiradinha. Nossa, cara, você tá fedendo assim? Calma aí, cara. Pera aí, pô. Dá uma tiradinha aqui, cara. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Ele tá falando que o girassol é melhor que esse aqui. Bom, o girassol é muito mais bonito, eu tenho certeza. Olha como tá gostoso, ó. Tá bacana? Nossa, como... Não tá cheiroso? Cheiroso, isso. Cheira aqui de novo, então. Tchau.